Ainda bem que você vive comigo Porque se não, como seria esta vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos, chove o nosso conforto De amar, de amar Se a dor em tudo fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são fato Do nosso cuidado entregar Meus beijos sem os céus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem os céus não a parte Seria o acaso e não o sorte Na 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 Ainda bem que você vive comigo Por que se não, como seria esta vida? Sei lá, sei lá Se a dor estuda fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me manda são fato do nosso cuidado Entregar Meus beijos sem os seus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o seu uma parte Seria um acaso e não um sorte Entre tantos ovos, entre tantos céus Que sorte a nossa é Entre tantas paixões Nosso encontro, nós dois, esse amor Entre tantos outros, entre tantos séculos Que sorte a nossa é Entre tantas paixões Esse encontro, nós dois, esse amor Entre tantas paixões Esse encontro, nós dois, esse amor Entre tantas paixões Entre tantas paixões Entre tantas paixões Entre tantas paixões Minha, que o seu amor Minha, que o seu amor É importante Obrigado.